Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão É Michelin, a nova match Sobe o carra, preste o carra Trava o carra, faz tudo o carra Abra cadabra, vai no cabra Abra cadabra, vai e desce o carra Abra vai e sobe o carra Vai e desce 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 o carra Fala com saudade, bebê Fala comigo, bebê Insalabim, salabum, salabão Abra cadabra, do nada as rabas Joga no chão No chão No chão No chão No chão Renasci Tava dormindo Hibernando Tipo um urso Acordei Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada todas as rabas Batindo Allam No chão Chão WM de nó overwhelming ABS PK Sobe o carra Travessa a rava Sacar de essa rava Vai e desce o carra 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 Estar metia o carra Vai e desce o carro Vai e desce o carro Eu virei o seu cão 계 analytics Vai e desce o carro Fala comigo, bebê! Fala com ladrão, porra! Fala com ladrão, porra! Fala com ladrão, porra!